Fala pessoal, tudo bem? Esse é o canal Aeropauta, um canal destinado para você que quer um resumo das principais notícias da aviação do Brasil e do mundo todo. Aqui a nossa proposta vai ser de tentar explicar um pouco do que acontece no mundo das notícias da aviação. Às vezes a gente lê uma notícia e a gente não entende um pouquinho do contexto, ou então a gente quer saber o que está rolando de mais importante na aviação mundial. Tanto aqui do Brasil, logicamente, quanto fora também, tá bom? Então não perca tempo, já se inscreve agora mesmo aqui no nosso canal, é de graça. Aproveita, já deixa um like e pega esse vídeo aqui, manda para todo mundo que você conhece, todo mundo que curte, que precisa saber dessas notícias aqui, muito interessante. Que inclusive nessa de estreia aqui do nosso canal, é justamente essa daqui que me chamou bastante atenção. Ninguém me mandou para mim através de WhatsApp nem nada, isso aqui eu vi aqui, achei interessante estar trazendo para vocês, tá bom? Em breve vocês vão também poder mandar suas notícias para que a gente possa também comentar e conversar um pouquinho sobre elas, tá bom? E lembrando, tá pessoal, aqui é uma conversa bem despretensiosa, uma conversa bem amigável, tranquila, é um bate-papo, sem roteiro nenhum. Tá bom? Pessoal, isso aqui me chamou bastante atenção, essa notícia aqui que foi da Euronews, né? Que é justamente sobre uma coisa que está acontecendo com uma certa frequência ultimamente, que são situações de Pilot Incapacitation, tá? Isso aqui que está acontecendo aqui, a gente chama tecnicamente de Pilot Incapacitation, tá? Quando um ou outro tripulante, tanto comandante como copiloto, eles, por qualquer motivo, né? Normalmente, por motivos de saúde, né? Ele fica impossibilidade de tomar conta dos controles da aeronave propriamente, tá bom? E aqui aconteceu o seguinte, pessoal. Isso aqui aconteceu na semana passada, hoje é dia 14. Isso aqui aconteceu no dia 9, né, semana passada, de um voo da Turkish, né, que decolou lá de... Um voo da Turkish que estava vindo lá de Seattle, né, Seattle lá dos Estados Unidos para Istambul, e teve que fazer um pouso de precaução, ou então um pouso de emergência, na verdade é um pouso de emergência, né, no aeroporto de JFK, em Nova York. O que aconteceu? Que o comandante, né, ele teve um mal súbito, né, se sentiu mal no voo, durante o voo de Istambul para Cielo, desculpa, de Istambul para Cielo, tá, pessoal? É, é... e aí ele teve que... Ah... passou mal ali, o copiloto, o colega dele, percebeu a situação e chamou os órgãos de controle, de controle e informou que o piloto não... o comandante não estava passando bem, tá? E aqui é uma coisa bem interessante de a gente relembrar, tá, pessoal? Normalmente nos voos a gente não costuma sentenciar uma situação de emergência como... situações de emergências médicas, né, por quê? Às vezes a gente vê uma pessoa ali se sentindo mal, etc, a gente acaba que... a gente não tem como diagnosticar o que a pessoa está realmente sentindo, né? Normalmente quando a gente vê um passageiro ou então um colega nosso está passando mal, a gente não pode falar assim, tipo, que a pessoa está tendo um ataque do coração, ou então está tendo um AVC, ou até mesmo uma situação de epilepsia, etc e tal. Por quê? Algumas doenças, elas acabam sendo semelhantes, sintomas parecidos, mas doenças diferentes. Quem tem a capacidade, normalmente, lógico que é um médico, tá, pessoal? Quem tem a capacidade de falar isso é um médico. Por isso que a gente sempre pergunta se existe um médico a bordo, justamente para nos ajudar ali, tanto na parte de tentar reanimar a pessoa, tirar aquela pessoa daquele mal-estar, quanto também de fazer os procedimentos corretos para fazer com que a pessoa volte a si, etc e tal, né? E possa ter, no caso de óbito, comprovado o óbito. Somente quem pode dar essa comprovação a bordo, né? Durante o voo é um médico, né? Por isso que a gente sempre pergunta se o médico está a bordo. Então, o que aconteceu exatamente aqui, né? O comandante, eu não sei falar isso aqui, é um nome lá da Turquia, né? Mas é Pelivan, né? Alguma coisa assim. Ele morreu durante o voo de Istambul para Cielo. Ele estava na empresa desde 2007, tá? O voo, então, estava acontecendo lá de Istambul para Cielo. E o copiloto percebeu ali que estava se sentindo mal, né? Ele estava a bordo. Ele é um comandante de Airbus A350. E sentiu mal ali durante o voo. O copiloto chamou os órgãos de controle, né? Fizeram ali as primeiras tratamentos médicos ali, né? Tentar fazer alguma coisa ali para se sentir, tipo, soltar o cinto, essas coisas todas, né? Mas não teve jeito. Realmente, o comandante teve um ataque cardíaco, né? Um ataque do coração e faleceu durante o voo. Ele tinha 59 anos e estava na empresa, como eu falei anteriormente, desde 2007, tá bom? E essa situação aqui nos fez lembrar, inclusive está falando aqui no texto também, mas me fez lembrar desse outro caso aqui, que foi um voo da Envoy. Eu vou chamar Envoy, tá, pessoal? Não é a pronúncia correta, mas só para facilitar, tá? Teve uma situação de pilot incapacitation, né? Que é o nome técnico para essa situação. E depois de uns tempos, ele também veio a falecer. Isso já no... Depois de ter pousado o avião, etc., ter levado para o hospital, o comandante, infelizmente, veio a falecer. Nesse caso aqui também, o avião tinha acabado de decolar, era a empresa Envoy, né? Ela é uma empresa subsidiária ali da American Airlines, né? E opera aeronaves Embraer 175. E o avião tinha acabado de decolar do aeroporto de Chicago. E isso aqui foi no... Isso foi em 2002, né? Desculpa, em 2022, né? Novembro de 2022. E o comandante acabou passando mal ali. E nesse caso, como o voo tinha apenas 37 minutos, estava bem pertinho, né? Tinha acabado de decolar o voo 3556. E acabou fazendo retorno. Isso foi à noite, né? Acabou voltando para o aeroporto de decolagem. Pousou, levou o... A equipe médica ajudou ali nos primeiros tratativos ali, né? Que eles têm todo aquele protocolo, etc. Levou para o hospital, mas, lamentavelmente, o comandante veio a falecer no hospital, tá bom? E uma coisa que me chama bastante atenção, pessoal. Duas coisas, na verdade, que me chamam bastante atenção. Nessas duas notícias, é lógico que existem muitas outras. Muitas outras, pessoal. Só que essas duas me chamaram bastante atenção. Por quê? A gente está percebendo que o número de situações que estão ocorrendo médicas com tripulantes, comandantes, com pilotos, vem aumentando ultimamente, né? E com idades cada vez mais próximas, ou mais jovens, né? Pilotos mais jovens, né? Nesse caso aqui, por exemplo, o piloto tinha 59 anos, né? Bastante jovem. E a gente está percebendo algum dessas... Não estou dizendo exatamente que seja exatamente o motivo da fadiga, né? Mas essa... A escala, o ritmo de trabalho, os horários, etc. Realmente, a profissão de piloto, ela exige bastante de um bom condicionamento físico, né? Por isso que é tão importante a gente cuidar da nossa... da nossa saúde, etc e tal, né? E a segunda situação também que me chama a atenção é justamente que a própria Airbus, né? Esse aqui não é... O pessoal da Euronews aqui colocou uma foto de um 767, né? Não é um Airbus, né? Desculpa, um... Um 777, né? Um avião da Boeing. Não é um Airbus esse avião aqui. Mas... É interessante que a Airbus, né? Que foi justamente o avião que o comandante da Turkey estava embarcado, eles estão aqui doentes de vontade de lançar um avião que precise apenas um piloto para voar essa aeronave, né? E a gente está percebendo que atualmente, com a tecnologia que nós temos a bordo das aeronaves, com a quantidade de aeronaves voando no tráfego aéreo, etc, essa tecnologia, mesmo com toda a tecnologia que a Airbus está desenvolvendo para diminuir o número de pilotos a bordo de 2 para 1, né? Ainda não é... Ainda não chegou a um ponto de, por exemplo, uma situação como essa, né? Imagina se ele estivesse voando sozinho, né? Imagina um voo desse, né? Com 200 e tantos passageiros a bordo aí, ou 300 passageiros, nem sei quantos passageiros vão num Airbus A350, mas são muita gente, né? E com um piloto, só esse piloto passa mal, né? Então, existe uma série de dúvidas ainda com relação à viabilidade, né? de ter apenas um piloto, um tripulante técnico a bordo nos aviões comerciais atualmente, né? Fica aí o nosso questionamento aí, fica aí essa polêmica que tem aí no meio da pilotosfera aí, com relação a esse anseio dessas empresas de lançar um avião com apenas um avião comercial com apenas um piloto a bordo, né? Então, é isso, pessoal. Fica o meu convite, então, novamente para você se inscrever aqui no nosso canal Aeropauta. A gente vai trazer muito mais. Em breve, você também vai poder lançar a sua pauta aqui para a gente comentar um pouquinho aqui e conversar um pouco sobre as notícias da aviação. Fechou? Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de você se inscrever e deixar também o seu like. Pegue esse vídeo aqui, manda para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.